Fala, futuro servidor público da Cefaz Amazonas! Finalmente está vindo aí o concurso público da Cefaz Amazonas, Secretaria da Fazenda aqui do Estado do Amazonas. São mais de 15 anos sem concurso público para a Cefaz e nós já temos aqui tudo sobre esse edital que está para ser publicado. Já tem até a banca Sebrás contratada. E hoje, às 20h, eu quero ver você na nossa primeira live para eu te dar todas as informações sobre esse concurso público da Cefaz e também te ensinar ao longo dessa semana como que você tem que se preparar para esse concurso, tá bom? Olha só, você vai fazer o seguinte agora. Você vai clicar no botão, está aparecendo logo abaixo aqui do seu vídeo e você já vai ser direcionado para o link da transmissão no YouTube. Lá no YouTube, eu quero que você ative o lembrete. Tem um botãozinho lá, definir lembrete. Clica lá para o próprio aplicativo do YouTube e te lembrar do início da nossa transmissão hoje, às 20h, horário de Manaus. Se você puder também pegar teu celular, colocar um alarme para tocar às 20h, mas por tudo que tem de mais sagrado nessa vida. Não perde essa live de hoje. Cefaz Amazonas, se realmente você quer ajuda para iniciar a tua preparação de forma correta para esse concurso se aproximar. Vamos juntos! Tchau, tchau! 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 Obrigado.